Aqui eu já vou fazer o macarrão. Aqui eu coloquei banha de porco, banha, alho, cebola e pimentão. Vou deixar aqui. Vou dar uma fricadinha. Pode colocar tomate, percubo, decidem. Aqui eu vou colocar um pouquinho de extrato de tomate, a metade. Porque eu vou fazer a metade do macarrão. Tá bom? Então, eu só vou colocar a metade. E para tirar a acidez do macarrão. Sal. Sal. E uma pitada de açúcar. E uma pitada de açúcar. Para não amargar, né? Gente, é bem simples. Simples mesmo. E depois eu vou colocar a metade do creme de leite. Metade. E... Vamos misturar. Olha. Gente, que delícia. Hum! Ó, aqui fica. Vou colocar um pouquinho de orégano. Ó. Vem com o macarrão. 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 Gente, olha que delícia de macarrão, hum, que bom, ó, vamos experimentar, né? Hum, ó, que bom, hein? Olha que delícia, ó.